A Comissão de Agricultura realizou um debate sobre as políticas públicas de erradicação e controle da tuberculose e brucelose no Estado. Nós estamos recebendo aqui na comissão com grande frequência relatos de produtores, principalmente de leite, com dificuldade com relação às políticas públicas na questão tocante à brucellose, principalmente porque muitas propriedades têm sido detectadas e a metodologia utilizada pelos técnicos muitas vezes tem impedido a indenização. E às vezes são produtores que têm 20 animais, acabam perdendo 10 e acabam comprometendo também aquela propriedade. O Fundesa, que é o Fundo Estadual de Sanidade Animal, tem o objetivo de manter e melhorar a saúde animal em Santa Catarina por meio de indenizações aos criadores de animais doentes ou sobre alguma suspeita de doença infecto-contagiosa. O importante é o Fundesa que foi criado com o objetivo de indenizar os animais acometidos por brucellose e tuberculose nas propriedades rurais. Para que nós possamos estar sempre controlando o nosso rebanho para manter ele com o melhor status sanitário possível. Com referência internacional, Santa Catarina é hoje o único estado do país com as menores taxas de predomínio de brucellose e tuberculose, sendo o estado brasileiro mais próximo de área de risco livre para essas doenças. Um assunto da maior relevância, debatido hoje na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, acho que é um objetivo que nós precisamos perseguir. Santa Catarina, não resta a menor dúvida, já tem essa legislação, nós precisamos aperfeiçoar ela. Mas o produtor rural também precisa ter a consciência, juntamente com o estado, do significado e da importância para Santa Catarina de nós erradicar a zoonose de brucellose e tuberculose no nosso estado. O debate teve como objetivo a reformulação nas políticas de indenização aos produtores rurais do estado. Obrigado.